Então, vamos lá, vamos começar a conversar sobre a questão dos direitos autorais e BIM. E, como sempre, né, quem já está acostumado aí com as apresentações que eu faço comigo, as pessoas já ficam pensando, bom, mas o Kiki vai começar a perguntar para a gente o que é BIM. É isso mesmo, né? Então, o que é o BIM? Qual é o BIM que nós vamos utilizar para a apresentação de hoje? Porque o significado atribuído a BIM varia bastante, né? Eu estou vendo aqui pelo chat do YouTube, que a Nina Farnes escreveu aqui, boa noite, Nina, mas para dizer que eu consigo enxergar aqui perguntas também pelo YouTube e perguntas pelo GoToMeeting, pelo Instagram. Eu não consigo enxergar as perguntas, mas eu não consigo digitar, tá? Mas pelo Instagram também consigo enxergar. E pelo Instagram, como eu estava comentando, não tem a tela com os slides, tá? Então, para essa apresentação, eu vou orientar, vou dar encaminhamento dessa forma, não é? O BIM é um acrônimo de três letras, é como se fosse uma sigla, e a gente usa o BIM para identificar os seguintes termos, o Building Information Modeling e o Building Information Model. Isso já é, isso em si já é uma complicação, como a gente sabe, porque é uma siglazinha, um acrônimozinho, que às vezes quer dizer uma coisa, às vezes quer dizer outra coisa. Então, a gente tem que ser explícito com relação a isso. Para essa apresentação, a gente vai usar os dois significados, vocês vão perceber. Então, fazendo uma interpretação do dicionário, né? A respeito de modelo e modelagem, a gente consegue perceber o seguinte, modelagem é o ato de modelar, é o efeito de modelar, não é? Modelar é fazer um modelo. E o modelo, o que eu queria lembrar a vocês é o seguinte, um modelo é uma imagem, um desenho, um objeto que serve para ser imitado, que serve de referência ao exemplo. Então, nesse sentido, a gente precisa lembrar que o modelo de informação da construção é uma referência com informações para construir, né? O modelo é uma referência. E a modelagem é o processo que a gente usa para produzir os modelos. Nos cursos, a gente faz uma discussão bastante extensa sobre o que é o modelo, qual é o detalhamento do modelo, mas hoje a gente não vai passar por isso, tá? Então, resumindo aqui para o propósito da nossa apresentação, como eu já comentei, modelagem da informação da construção pode ser compreendido como um termo que é usado para se referir ao ato de produzir modelos. Então, o ato de produzir modelos, por sua vez, pode ser entendido como um processo. Então, eu vou tratar o Build Information Modeling como um processo BIM para essa apresentação, tá? Que facilita a nossa incompreensão, não é? E o Build Information Modeling, deixa eu tirar da frente aqui, o Build Information Modeling é um termo que se refere aos modelos, modelos com informações pertinentes à execução da construção, tá? Então, só para posicionar vocês aqui. Nesse caso, eu vou falar de processos BIM e modelos BIM, tá? São primos aí, mas são diferentes, diferentes entendimentos, tá? Então, lembrando de novo, quem quiser, só perguntar para mim aqui no chat, no Instagram, e também no YouTube e no GoToMeeting, onde tem mais, vamos conseguir mais mexer melhor, tá? Se bem que hoje no YouTube eu estou conseguindo também.